Será que vale a pena você trabalhar ao ponto de quase morrer por isso? Até que ponto o dinheiro vale mais que a sua saúde? Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Eduardo. Olha só, convidado novo. É um prazer estar aqui no QG do Manual do Agro Moderno. Conta pra gente, quem é você, Edu? Eu sou o Eduardo do blog da arquitetura e engenharia depressão. Nossa, cara. Muita depressão, né, cara? É muita coisa, velho. Caramba, que trampo, mano. Por falar em trabalho, por falar em história, a gente vai falar exatamente por isso. Sobre aquelas vezes que a gente tá trabalhando tanto, 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 que a gente bota a nossa saúde em segundo lugar, quase se fode por causa disso. Conta essa história pra gente, Edu. Eu comecei a fazer uma segunda faculdade, mudei de profissão, aí eu comecei a trabalhar, trabalhava o dia inteiro, mais de 12 horas dedicada, no meu dia, a construtora, chegava, ia pra faculdade, chegava na faculdade, tinha de 4 a 5 horas pra dormir, pra estudar e pra trabalhar. Posso plataforma, sites, blog. Chegou uma hora que eu tô dormindo 3, 4 horas por dia, quase um ano nisso, nessa rotina. Não fazia mais atividade física, chegava no final de semana, a noiva ali tava querendo me matar, porque eu tava cansada, não tinha vontade de sair, de fazer nada. Belo domingo, almoçando com meus pais, e eu comecei, meu coração disparou ali, começou a dar sintomas, formigamento, dormência no braço, no outro, no corpo inteiro. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou que tava quase infartando o cara. Caralho, e quantos anos você tem, mano? 26. Caralho, 26 anos de ataque cardião, é um recorde, parabéns aí. É, valeu. Não, o médico chegou pra mim e falou, meu, se você não mudar essa rotina, continuar nessa pegada, você não passa dos 30, cara. Caralho. Imagina se eu for um negócio desse, aí foi aí, meu, aí que deu... Foi o choque da realidade, né? Literalmente. Eu tive uma história parecida, eu tava, tinha acabado de ser promovido, tava tocando um projeto editorial, por cargo da hora. Aí você vai empolgado, né? Certo, você vai num pique, você é jovem, você fala, meu, eu quero fazer girar. Eu trabalhava das 10, às 9 e meia da noite, trabalhava de casa, virava madrugada, respondia e-mail de madrugada, de final de semana. E aí chegou, mal, as férias do fim de ano, falei, puta, vou pegar e vou pra praia pra descansar. Nesse momento, ia virar um pouco o projeto, ia mudar. Meu chefe virou pra mim e falou assim, eu quero que você traga uma apresentação pro ano que vem. Então eu passei minhas férias fazendo o quê? Trabalhando. Então, mano, fazendo planejamento, brigando com a namorada, brigando com a amiga da namorada. Lembro que a gente tinha 31, 9 horas da noite eu tava escrevendo, já um 10 da manhã eu já tava de novo lá, parará. Meu, puta, planejamento, planilhinha no PowerPoint. Tudo bonitinho ali. Não vou fazer nada, velho. Cheguei lá com o meu PPT bonito pra mostrar, vou estourar. O chefe parou, olhou, tá lá, parabéns, a gente não vai precisar de nada disso. E aí veio com outro projeto em cima, uma outra pegada em cima, uma pressão maior ainda, fez corte na equipe. E aí, mano, comecei a trabalhar com ele mais louco ainda, velho. E meu, trabalhando, 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 e eu tenho o gastrite. E um dia eu acordei com o gastrite estourado, tá? Aí ficou louco. Puta dor, puta dor, fui tentar almoçar, não conseguia comer. Passando mal, falando o que tá acontecendo. Cheguei na firma, falei, não dá. Fui pro banheiro, é aqueles banheiros que é fechado, não é, amiguinha? Gorfei, e meio de gorfado esmaiei. E ninguém deu foto de você. Pô, banheiro fechado, tá vendo? Eu descobri, é. Tá barroso lá, né? É, deu uma feijoada pesada esse tempo. Pena quarta-feira, né? Acordei com uma mensagem no WhatsApp, aí eu peguei, liguei pra minha ex-namorada, falei, mano, pelo amor de Deus, passa aqui no trampo e me leva pro hospital, velho. A mina foi me buscar de táxi, eu fui pro hospital, tomei remédio, remédio, o cara parou e falou, mano, tua gastrite quase te matou, velho. Nossa, de estresse. Era uma rotina muito louca, tá ligado? Porque eu esquecia de comer. Dava meio-dia, comia em 15 minutos. Porque você já tá preocupado, tem que sair, tem que fazer outro negócio. Pra você não acontecer isso com você, se já tá acontecendo ou já aconteceu, a gente vai dar algumas dicas rapidinhas aqui de como você não morrer por causa do seu trabalho. Pra você começar, acho que vale a pena você pegar e analisar tudo que você faz, o que te dá mais prazer em trabalhar. Porque eu acho que quando você trabalha com satisfação, com prazer com aquilo que você tá fazendo, o seu desempenho é muito maior. pra dar uma compensação e tudo. E o retorno financeiro é consequência. Você pegar e, em primeiro lugar, avaliar o que que te faz feliz no seu trabalho. Você tem que ter uma rotina. Então, por exemplo, você vai trabalhar, por mais que você esteja na firma ou em casa, é das nove às seis. É das nove às seis. Meu, separa um tempo pra você ir pra academia, separa um tempo pra você passar com a sua família, com o seu filho, com a sua mulher. Tudo bem, vai ter um dia ou outro que você vai ter que ficar até mais tarde, trabalhar um pouco a mais, mas você não pode transformar essa esticada numa botinha. Numa regra, também. Ah, pô, mas sempre só pra trabalho. Só pra um caralho. Para de ficar no Facebook. Para de enrolar. Acelera aquilo pra você poder seis horas voltar pra sua casa e relaxar. Então você tem que tentar ser mais produtivo no seu trabalho. O que é o lazer, pegar, dar uma olhada no Facebook, trocar uma ideia com um amigo e tal, deixa pra depois. Ou faz pausas, tem aquele método Pomodoro de produtividade. Tem uma matéria no manual sobre o método Pomodoro, vou deixar o link aqui embaixo pra você ver. E acho que a coisa mais importante não ficar num ambiente que é tóxico pra você. Por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo num ambiente que era tóxico. Eu tinha chefe que era louco, louco. Eu trabalho num lugar de gente louca. Eu tinha sete chefes numa época na minha vida. Era sete. Eu respondia pra sete pessoas. Aí você fica maluco. Eu tinha chefe que xingava, tinha chefe que brigava, tinha chefe que não tava nem aí, tinha cara que correr atrás, tinha cara que... Então uma hora eu parei, eu lembro um dia que eu cheguei no meu trabalho, assim, eu parei e falei assim, eu detesto essa merda. Por que eu tô vindo pra esse desgraça desse lugar? Eu só detesto esse lugar? Se você tá fazendo mal pra você, tá te machucando? Como é que você sai daí? Então, meu, a puta, eu preciso mandar currículo? Manda currículo. Eu preciso ser promovido pra não ter que trabalhar levantando o tijolo todo dia? Vai estudar. Saia do ambiente tóxico, cara. Não fica no ambiente tóxico que vai te fazer mal uma hora ou outra. E vai te consumindo aos poucos até você chegar nesse limite. Esmaiar no banheiro. É muito importante cuidar da saúde, cara. Na nossa idade, assim, a gente acaba não valorizando. Acho que, ah, daqui uns anos, daqui um tempo eu começo a pensar nisso. E, cara, cuidar da saúde é muito importante. Pegar nem que você acorda uma meia horinha mais cedo, dá uma caminhada que seja três vezes por semana. Isso aí já conta pra caramba. E cuidar também do seu tempo, cara. Porque às vezes você acha que tá trabalhando e você deixa de viver com seus amigos, deixa de viver com sua namorada, com sua família, você deixa de aproveitar as pessoas que são queridas pra você. O próprio filho, cara. Você tem um filho do meu filho porque tá se matando pra criar um filho, só que seu filho tá sendo criado por outro. Você tá tendo 100 anos do seu filho. Para, olha, seu filho tem 20 anos. Então, cuida de você. Que é o mais importante, né? Com certeza. Se você gostou desse vídeo, você vai visitar o site do Edu. O site do Edu. O Império Eduardo. E pior que meu sócio também chama Eduardo. Então, o Império dos Eduardos. Fala pra gente se a gente consegue encontrar você. www.blogdaengenharia.com blogdaarquitetura.com engenhariadepressão.com E nas redes sociais também. Eu tô cansado agora. Vou ter que pôr tudo isso aqui na tela? Mas eu tô pensando, tipo, ah, caralho, quanta coisa pra digitar. Aqui, aqui. É, vai ter uma pinta. E se você gostou desse vídeo, você também pode dar um like, se inscrever no nosso canal e conta pra gente, você já quase trabalhou tanto a ponto de quase morrer?